É uma oportunidade ímpar de fazermos um grande debate nacional sobre o rural brasileiro e construir um grande plano nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário para o nosso país. É um momento muito importante que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com a participação do CONDRAF, que é o grande Conselho Nacional de Desenvolvimento, junto com as organizações sociais, trabalham na construção desta importante conferência nacional que fará marcos históricos para o desenvolvimento do país para o próximo período. Música